O que você está falando é que eu já pensei em ajustar agora. Aí eu acho que eu estou na parte certa, vou estar compilhando, só eu passei na hora, entendeu? Aí vai vir tudo aí. Tá, legal. Aqui, gente, beleza? Vamos lá, hein? Um processo, gente. Opa, eu gosto de... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, 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 não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?